Muito bem, pessoal, estamos de volta ao nosso último encontro de Direito Eleitoral, nosso bloco número 3 da aula 6 do curso de 180 questões comentadas para o Ministério Público de São Paulo. Esse é o terceiro bloco, nós vamos resolver mais seis questões, questão de número 103 a 108, não é mesmo? Encerrando o assunto recursos eleitorais, então tenham muita atenção, são mais seis questões importantes sobre essa temática. Você que ainda não adquiriu o curso de revisão com questões de Direito Eleitoral, passe lá no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o nosso curso. Questão 103 diz o seguinte, muito simples essa questão, por sinal, no que se refere aos recursos eleitorais, sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo contado da publicação do ato, resolução ou despacho, em quantos dias? A, 15 dias? Letra B, 8 dias? Letra C, 5 dias? Letra D, 10 dias? Ou letra E, 3 dias? Você já sabe que o prazo recursal, como regra, será de quantos dias? 3 dias. Onde que nós encontramos isso? Lá no artigo 259, não, 258. Anotem aí, artigo 258, prevendo. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, da resolução e também, ou também, do despacho. Gabarito da questão 103, a letra I. 104. O candidato interpôs recurso contra ato do juiz eleitoral. O recurso, ele foi regularmente processado e, afinal, o juiz eleitoral, ele reformou a decisão. Então, veja, tinha um recurso, ele foi processado, mas o juiz, ele reformou a decisão. Qual que vai ser a solução pra esse caso? Letra A. É óbvio que nós temos aqui uma decisão que foi reformada, o recorrido, ele poderá requerer a subida ao TRE do recurso, como se por ele interposto. E se está no 267, parágrafo 1º? Olha, artigo 267, parágrafo 7º. Então, se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer que suba o recurso, como se por ele interposto. Então, na questão 104, nós vamos marcar com o gabarito, a letra A. Artigo 267, parágrafo 7º. Tudo bem? Então, 104, letra A. 105, José teve o registro de sua candidatura a prefeito municipal indeferido pelo juiz eleitoral competente. Interpôs recurso para o TRE, que negou provimento ao apelo. Então, olha, ele teve o registro da sua candidatura indeferido. Ele interpôs recurso ao TRE, que negou provimento ao apelo. Esgota a instância no TRE? Não, cabe recurso ainda ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu já vou eliminar aqui, então, a letra A, porque está falando que cabe recurso ao STF. Eu não tenho esse salto do TRE para o STF direto. A letra B diz que não cabe mais recurso, não se esgota aqui. A letra C, ela prevê que cabe recurso ordinário para o TSE. Mas vamos observar aqui o 276. O artigo 276 diz que somente caberá recurso especial, ordinário, perdão, quando versarem sobre expedição de diplomas e quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Não é a situação. Nós temos aqui um registro de candidatura indeferido. Letra D, cabe recurso de agravo de instrumento para o TSE? Não. O agravo de instrumento, ele é cabível, conforme prevê o artigo 279 do Código, quando for denegado o recurso especial. Sobrou a letra E, cabe recurso especial ao TSE, se a decisão tiver sido contrária à expressa disposição de lei ou se for divergente da interpretação de lei de outro tribunal eleitoral. É mais coerente, é mais compatível, está segundo o artigo 276. Vamos agora à questão 106. Olha o problema aqui. Eu tenho chamado recurso ordinário constitucional ao TSE, na verdade que é ao STF, com base no TSE, quando for denegar habeas corpus, mandado de segurança, os remédios constitucionais. Então, não é qualquer decisão. A letra B, a decisão que indefere registro de candidatura irrecorrível. A gente sabe que não, que é possível ainda recursos. Letra C, não cabe, não existe o recurso de agravo do instrumento, existe sim. Eu acabei de ler para vocês o artigo 279 na questão anterior. Letra D, não cabe recurso especial das decisões proferidas pelos TREs, não só o especial, mas os ordinários também são cabíveis. Artigo 276. E letra E, cabe recurso ordinário para o TSE das decisões dos TREs que denegarem mandado de segurança. Artigo 276, inciso 2, a linha B. Então, qual que é o gabarito aqui? A letra E também. Muito bem, verdadeiro, artigo 259. Número 2, os recursos em regra não terão efeito sustensivo. E aí, o que vocês acham? O artigo 257 do nosso Código Eleitoral, ele fala justamente isso. Os recursos eleitorais, eles não terão efeito sustensivo. Verdadeiro, segundo o artigo 257. Número 3, distribuído o recurso e antes da manifestação do Ministério Público Eleitoral, o processo, ele será concluso ao relator, em 24 horas, que o devolverá no prazo de 8 dias. O problema está nesse prazo de devolução. Segundo o artigo 269 do Código Eleitoral, essa devolução, parágrafo 1º do 269, vai ser um prazo de 5 dias, tá? Então, corrija aí. 5 dias, artigo 269, parágrafo 1º. Número 4, em regra, nenhuma alegação escrita e nenhum documento poderão ser oferecidos pelas partes na fase recursal. Será? Artigo 268, no Tribunal Regional, nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes. Olha, a 4 está correta. Então, estão corretas a número 1, a número 2 e o número 4, o gabarito, será a letra B. Questão 108. O partido político, a que Paulino é filiado, requereu o registro de sua candidatura para o cargo de vereador. Houve impugnação e, afinal, o registro foi indeferido pelo juiz eleitoral. Por falta do requisito referente à idade mínima constitucionalmente exigida. Paulino recorreu para o TRE e confirmou a decisão recorrida, divergindo da interpretação dada ao texto constitucional por outro TRE. Nesse caso, que tipo de recurso que cabe, galera? Eu estou no TRE. Eu sei que o recurso agora não vai para o STF, vai para o TSE primeiro. Então, já vou eliminar a letra B, vou eliminar a letra D e vou eliminar a letra E. Ou será ordinário ou será especial. Se há uma divergência de interpretação dada ao texto constitucional por outro TRE, o 276 prevê recurso especial na linha B, quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Então, que tipo de recurso que é? Especial para o Tribunal Superior Eleitoral. Desta maneira, a gente encerra a nossa aula de número 6 e agora nós vamos caminhar para um novo tema. A aula de número 7. Até o próximo encontro e se você tiver qualquer dúvida, é só acessar cursosbrunoliveira.gmail.com, tá bom? E lembrando, o nosso curso serão 10 aulas, 18 questões cada aula, focado no seu edital para o Ministério Público de São Paulo. Se você ainda não adquiriu o curso, é só acessar esse site aqui abaixo, olha, www.eleitoralcombruno.com.br. Até mais!